Três minutos. Senhor presidente, eu ocupo essa tribuna para manifestar uma preocupação com um dos mais graves problemas que afetam os agricultores no meu estado. Estou falando aqui da conservação, da manutenção dos ramais, das estradas vicinais. E essa preocupação, senhor presidente, ela fez com que a bancada criana, toda a bancada, os deputados e senadores, se mobilizassem e destinassem uma emenda de bancada no valor final de R$ 94 milhões para atender essa demanda que é muito marcante nos trabalhadores e nos agricultores do meu estado. E eu estou preocupado com isso e estou trazendo essa preocupação aqui porque, ao longo dos últimos meses, o governo do estado tem repetido a sanha de, propositadamente, perder emendas parlamentares. Aconteceu com uma emenda de R$ 2 milhões que eu destinei ao Colégio da Polícia Militar, aconteceu com emendas do deputado Alan Rick para melhorar, para reformar o hospital de Sena Madureira. E agora eu recebo um expediente do governo do estado em que o governo traz uma série de desculpas para perder mais essa emenda parlamentar e, dessa vez, prejudicar a todos os produtores rurais do meu estado, em especial os pequenos e médios produtores. É bom que se diga que, no documento, no arrasoado de desculpas que o governo do estado faz, ele diz que, entre 2011 e 2017, investiu R$ 235 milhões na manutenção de estradas. E, sinceramente, senhor presidente, nós não vimos esse dinheiro investido nos ramais do estado do Acre. Agora, a bancada se mobilizou e destinou agora R$ 94 milhões para serem investidos ainda esse ano e parece que o governo vai jogar esse dinheiro na lata do lixo. E, no rol de desculpas que o governo apresenta e nas justificativas que já faz antecipadamente para perder esse recurso, ele alega, inclusive, a contrapartida, que são meros R$ 95 mil. R$ 95 mil, senhor presidente, para receber um total de R$ 94 milhões, quase R$ 95 milhões. E, ainda mais, com as suas desculpas trôpegas, o governo tenta aqui transferir para o governo federal a responsabilidade pela elaboração do projeto, a responsabilidade pelos relatórios de impacto ambiental, por toda a parte burocrática do projeto. O que nós não podemos permitir, senhor presidente, é que, por irresponsabilidade do governador Tião Viana, o povo acreano fique sem esse benefício. O trabalhador rural do Acre, que hoje vive amargando o isolamento, o abandono pelo governo do Estado, venha pagar essa conta da indisposição do governo Tião Viana com os trabalhadores rurais do meu Estado. E aí, senhor presidente, para finalizar, agradecendo já a vossa excelência, eu quero dizer que nós vamos, sim, buscar junto ao Ministério da Agricultura, local onde foi alocada essa emenda, e poder viabilizar aquilo que estiver ao alcance do governo federal, para que o produtor rural do meu Estado não arque com esse prejuízo. Não seja penalizado pela irresponsabilidade de um governo que trata o recurso público como uma questão politiqueira. Então, senhor presidente, eu quero aqui finalizar, pedir a vossa excelência a divulgação na voz do Brasil e nos meios de comunicação dessa casa, dessa preocupação. Obrigado. Deferido.